O que pode ser o último episódio da série, já que nós vamos tentar fazer o último boss secreto do Dark World, da escuridão absoluta, assim eu espero. Na verdade não tão escuro assim. Vamos dar um start game, né? Antes de poder seguir ao foco da questão, voltando uma fase aqui, nós temos esse Super Meat World. Eu sinceramente não sei o que é isso. Eu acho que são fases bônus do Super Meat Boy. E eu não sei exatamente o que isso representa. Eu acho que são fases feitas por fãs, né? Por outros players. Porque vejam só, a gente tem um loading aqui de início, né? É um loading bem demorado. E aí vão aparecer vários mapas depois. Eu só entrei aqui uma vez. Eu não tenho certeza o que representa isso, mas eu acho que é exatamente essa situação onde temos fases feitas por outros players. Então eu vou pegar só uma fase aqui de exemplo, pra dar uma olhada. Pegar essa Super Meat Land 2. O que será isso? Eu não sei. Eu cliquei e não sei o que vai acontecer. Eu tô com medo. Ai meu Deus. Zoom. Pois é, galera. Estamos nessa tela do início novamente. Porque deu fronho lá. O negócio não funcionou. Ficou carregando mal o tempo. Eu esperei uma cota. Não saiu daquele menu, mas eu acho que ele tava fazendo download de uma fase ou alguma coisa parecida. Tudo bem? Então vamos ficar sem explorar o Super Meat World. Desculpa aí, mano. Não vamos te explorar. Vamos dar uma olhada agora no The End pra ver se a gente já tem o que é necessário. Porque eu fiz algumas fases obscuras no mundo da garota Band-Aid, né? Então vai saber se já não foi feito o necessário, né? Vamos pressionar aqui o botão de alteração e já tá liberado pra gente, hein? Já tá liberado pra gente o boss. Mas antes de ir no boss, né? Eu vou brincar um pouco nessas fases aqui, né? Nas fases do The End versão Dark. E aí a gente vai pro boss. Só dar uma olhadinha, né? Porque as fases daqui são bem difíceis, né? Eu acho que eu não vou conseguir resolver o problema nessas fases de forma fácil, né? A fase começou bem chata, velho. Ai, meu Deus! É muita precisão! É chato, velho! Olha! Eu não vou conseguir passar da primeira serra. Aí, passei da primeira. Agora tenho que passar da segunda. Boa, garoto! Se você tem futuro, menino! E agora eu já não sei qual que é o timing. Talvez assim, assim, assim... Boa! Meu Deus! Eu nem acredito que eu passei dessa parada. Ele tem que buscar uma chave, hein? Tem que buscar a chave, tem que buscar a chave. Aê! Errei! Aê, meu Deus! Errei! Agora eu errei muito feio. Feio mesmo. Agora foi feio. Beleza. Já tá dando pra aquecer. Tá dando pra aquecer as paradas. Passando aqui tranquilinho, ó. Vou direto pra chave, ó. Não! Agora peguei a chave e morri! Que felicidade! Peguei a chave finalmente! Peguei finalmente! Agora é só alegria, meu Deus! Pegar a chave em mais um monte de lugar que eu nem faço ideia aonde que seja, né? Pulinho pequenininho aqui, bonitinho. Aonde vai ter chave aqui, velho? Eu tô até com medo de descobrir. Tem chave aqui. Tem outra aqui na esquerda. Ah, não é tão difícil essa fase, vai. Não é tão difícil assim, não. Ela começa meio assustadora, mas não é tão difícil assim, né? Tem que dar uns pulinhos. Tem que dar uns pulinhos bem delicadinhos aqui. Ah, meu Deus! Que medo! E salvamos a Mulher Bandente com Grade A ainda. Caramba, eu enrolei bastante nessa fase. E tirei o Grade A. Tá bom, né? Estamos aquecendo! Estamos aquecendo! Vamos para a próxima fase. Fase 2, o The End. Olha só, é a mesma fase, só que começa de uma área totalmente diferente. Eu vou ter que subir. Tenho que fazer o contrário, né? Eu lembro dessa fase. Eu lembro. Essa fase é legal. Quer dizer, era legal, né? Agora eu não sei como ela está. Vou pular para cá. Não, foi uma pulada muito boa. Pensei que isso daqui era espinho por um momento. Mas não, não era. Então tá bom. Ai! Caramba! E agora? O que eu faço aqui? Como é que eu vou pular para o outro lado? Tô em dúvida, hein? O Beach Boy não aguenta pular essa parada. Vai morrer! Será que é assim? Caramba! Que difícil! Se for isso mesmo que eu tenho que fazer, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Bom, subir aqui em cima não significa nada, né? Nada de nada. E subir aqui também não consigo, velho. O que é que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que me apoiar naquela outra paredinha ali? Vai ser difícil, hein? Vamos sentar. É isso mesmo. É isso mesmo, rapaz! Subamos, garoto! Agora dá um pulinho aqui. Eu até forcei no pulo, mas deu certo. Então beleza. Agora passa aqui. Não está tão difícil. Guardear eu não pego mais porque eu já demorei nessa fase, né? Mas não tem problema, não. A vida não é feita só de guardear, né? Vamos pegar aqui a chave. E vamos tentar voltar tudo isso agora. O que não parece ser muito difícil, né? Vamos tentar ver na prática isso, né? Meu Deus! Oh my God! Olha! Quase! Tudo bem. Olha o pulinho. Boa! Agora cai aqui nessa plataforma. Muito bem, Lucan. Calibrou bem o salto. Agora você vai ter que pegar apoio aqui. Subir aqui. E está rolando, né? Está indo bem. Pois é. Vamos conseguir salvar a garota band-aid, né? Nessa fase eu acho que não deguei de ar, não, né? Ai, caramba! Quase morri no último pulo! Meu Deus! Calma, calma, calma! Respira! Meu Deus! Que susto! Poderia ter botado tudo a perder agora, Lucan. Pois é, né? Esse último salto é complicado de dar. Não é tão simples assim, não. O jogo foi esperto. Deixou a dificuldade por último. Ai, caramba! Como que eu vou pular aí? Eu não sei. E agora? Tem uma parede ali meio invisível, mas não dá para subir, não. O que eu faço aqui? Meu Deus! Que pressão maldita, mano! Eu não sei o que eu faço aqui, velho, para poder subir ali no outro lado. Não tem como. Ai, agora! Eu não posso nem arriscar. Eu já fiz a fase inteira, velho. Ai, consegui! Meu Deus do céu! Que aperto no coração, mas consegui! Foi uma fase difícil, mas conseguimos. Vamos para a próxima! Ok. Três lugares. Ah, não, velho. Eu vou ter que ir e voltar nessa fase, não. Essa fase eu lembro. Essa fase eu lembro com muita dor no coração, porque essa realmente foi difícil. Ir e voltar nela vai ser um tremendo desafio, né? Essa daqui eu acho que não dá para o meu coraçãozinho, não. Mas eu vou tentar um pouco, né? Não vou desistir agora. Vamos tentar. Vamos nos esforçar um pouquinho. Ok. Eu estou aqui. E daqui eu vou para onde? Ali embaixo parece que tem um lugar para a gente pular. Pulei. Tem uma chave para a gente pegar. Então a gente já resolveu a fase, né? Agora você tem que voltar. Não é tão difícil, né? Não é. Não é tão difícil. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pega a plataforma. Tchau, plataforma! A parte mais difícil eu fiz e morri na mais fácil. Que alegria. Mas que tristeza. Vamos lá. Vamos direto de novo. Vamos pegar a chave outra vez. Eu não sei se eu vou conseguir fazer todos os movimentos novamente, né? Mas vamos lá. Foi. Ah! Caramba. Foi difícil fazer aquilo de primeira e agora vai ser difícil. Chavinha bonitinha, eu quero você. Venha para mim. Você vai morrer. Antes de pegar a chave, eu vou pegar uma plataforma aqui só para ver o que nos aguarda. Olha lá. Olha lá. Tem mais chave. Então não precisa ficar assim afobado, Lucca. Tem muitas oportunidades de você morrer em áreas diferentes. Não precisa se matar sempre na mesma chave. Vai alterando. Vai morrendo em chaves diferentes. Ah, meu Deus. Peguei a chave. Beleza. Agora de um jeito mais inteligente, né? Está fazendo de um jeito meio louco. Por isso estava me ferrando. Mas a loucura não para, né, Lucca? A loucura não para. Se joga mesmo, não é mesmo. Vamos lá. Sem morrer nesse trecho, hein? Se já morreu uma vez, não pode morrer mais. Ai, meu Deus. Essa fase é muito pentelha, meu. Porque a gente tem que fazer vários pequenos desafios. Isso é muito chato. Porque vencer pequenos desafios é uma coisa, né? Agora fazer vários pequenos desafios é outra diferente. Olha aqui, ó. Temos uma parte aqui. Abre e que fecha. Por que ela abre e por que ela fecha? Não sei. Abre. Eu tenho que ficar perto dela. Ah, tem que encostar nela, na verdade. Está aí. Então, a chave mais difícil de pegar é lá na esquerda mesmo. Se não tiver uma mais complicada... Aqui para cima! Lâmina, maldita. Boa, Lucca. Aqui, ó. É só no esqueminha. É só dar paciência. Vai ter a hora certa de você subir. Ok, ok. Então eu peguei a chave mais difícil, né? Não! Ah, não tinha pegado a chave mais difícil, velho. Vou ter que fazer tudo de novo. Tudo bem que eu só tinha pegado uma chave, mas vou ter que fazer tudo de novo. De mesmo jeito. Ok, primeira chave na mão e eu erro na parte mais simples. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sem errar aqui, hein, Lucca. Boa, boa. Está tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Beleza. Acertei duas plataformas chatas. Então, beleza. Agora é só você não errar a parte fácil da coisa. Beleza? Pegamos a segunda chave. Vamos pegar a terceira. E correr e dar um abraço gostoso na garota band-aid, ok? Vamos combinar assim? Então vamos lá. Pega essa chave aí, menino. Pega essa chave aí, menino. Peguei, peguei. Abre aí a portinhola do satanás. Abre a portinhola. Uma coisa me esmagou. Vamos lá. Estamos quase lá. É uma fase que eu estava cogitando desistir dela, mas eu percebi que tinha capacidade de fazê-la sim, né? Agora é o grande momento do grande finale trágico das trevas, né? Será que eu realmente preciso passar por aqui? Eu poderia tentar ter ido pelo outro lado. Sei lá. Não sei, né? Vamos ver. Vamos lá. Cheguei aqui. Está tudo bem. Está tudo bem, tudo bem. Passou a serrinha de novo. Vamos lá. Descendo, 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 descendo. Vai com a serra grande. Ele pode te alcançar. Beleza! Conseguimos passar de fase. Não levamos o grid de ar, mas tudo bem. O que vale é a intenção que temos no nosso coração. Morremos muitas vezes, né? Nem um número tão absurdo, né? Porque a fase está um pouquinho compridinha. Fica difícil de morrer muitas vezes, né? Mesmo assim, foi Meat Boy pra caramba que foi sacrificado aí nesta fase maligna. Vamos agora para a próxima fase. Quarta fase. Quarta fase. Eu já comecei morrendo aqui, mas tudo bem. Faz parte do show. Aqui eu tenho que passar por dentro. Aqui eu pulo. Aí eu passo por dentro de novo. Eu errei o tempo. É uma questão de timing. Lá, vamos mais de novo. Ai. Maldição. Outra vez. Outra maldição. Vamos mais uma vez, mas agora espero um pouquinho. Boa. Agora sim peguei o timing direitinho. Direitinho. Bonitinho. Errei, na verdade. Ah. Não precisa ser tão desesperado porque eu tenho os cantos. Eu tenho os cantos, Luca. Tudo bem? Você tem os cantos para você. Então vai lá. O negócio roda. Ah. Vamos de novo. O negócio roda. E aí você fica no cantinho. Aí ele vai, volta e você passa por cima. Beleza. Usufrua dos cantinhos. Ok? Então de novo, ó. Só que agora a serra está muito próxima. Mas estamos aqui, ó. Estamos aqui. Tudo tranquilo. Eu tenho o cantinho aqui. Aqui eu tenho o cantinho aí. Então vai para o canto. Boa. Agora sobe aqui. Belezinha. Belezinha. E agora a gente tem essa roda maluca. Eu lembro dessa fase, né? Eu lembro. É uma fase não muito legal, viu? Mas vamos lá. Eu tenho que correr do lado para o outro, do outro lado, para o outro, do outro. Antes que chegue a segunda serra. Eu vou morrer. Meu Deus. Ai. Era para ir por cima. Estou aqui de novo, galera. Estou aqui de novo. Não tem medo, não. Vou de uma vez, ó. Vou de uma vez. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Parei no meio do caminho. Por quê? Porque você é louco, moleque. Agora eu fui ninja, hein? Fui de uma vez. Vamos no embalo. No embalo do coração latejante. Eu estou vendo que eu vou fazer besteira de novo. Sabia, velho. É meio difícil da gente se concentrar quando tem duas lâminas em tempos diferentes rodando, velho. Agora eu acerto, hein? Agora eu acerto. Passou a serra. Passou eu. Ai, caramba. Na hora que eu ia correr, a outra serra grande estava tampando o caminho. Aí é errado, hein? Boa, passei no timing certo agora. E agora corre! Boa, garoto. Finalmente. Quase. Eu já estava dando a vitória, mas não dava na hora da vitória ainda não. E agora? O que eu faço aqui, hein, mano? Chega, 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 lâmina. Boa. Pulamos as duas de uma vez. Ai, que fase desgraceira. Ai, meu Deus, que agonia. Agora o negócio ficou gringo. Vamos lá. Subiu e morreu no lugar estupidamente trouxa. Ah, droga. Corre, garoto. Boa. Novamente conseguimos. Vamos pular essa área de novo. Esse pulinho da mitocôndria. Difícil, mas conseguir. Lá vamos nós de novo, de novo, de novo. As serras tem timings diferente, né? Isso é... Pô, isso é ruim. Isso é péssimo. Droga. Eu esperei um timing bom pra pular, mas... Não houve um timing bom. Oh. Odeio quando eu estou indo muito rápido e morro numa área porque eu fui rápido demais, velho. O jogo tem que abençoar a minha velocidade e não me penalizar por isso. Vamos sentar de novo, passar aqui. Vou ter que ficar olhando as lâminas do Marcota aqui, né? Eu quero passar de uma forma até um pouquinho apressada, mas não é muito bom não, viu? Vamos sentar agora. Não, errei. Agora, então. Não sei quando. Ah, eu fui e voltei. Fui e voltei de novo. Ah, eu consegui. Eu não acredito. Que pulinho maldito. Que pulinho maldito de novo. Ah, velho. Que fase difícil, mano. Tenho a dor da minha... Tenho a dor da minha alma. Tenho a dor da minha alma, jogo. Ah, velho. Eu não. Quero. Eu consegui. Eu consegui. Eu não acredito que eu consegui. Boa, Luca. Que fase difícil. Ah, que fase difícil. Morri pra caramba nessa fase também, galera. Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho dessa massa de carne, né? Morrendo de forma infeliz. Morri bastante, velho. Mas tá bom, né? Pelo menos conseguimos passar de fase. Beleza? Então vamos para a próxima, que é a última. Vejam só. Estamos na última fase no Dark World do The End. É uma fase ok até esse ponto. E muito chata nesse trecho. Nessa fase também lembro. Eu lembro que eu morri muito. Muito mesmo nessa fase, né? Imagina a versão possuída do Satanás, né? Vai ser um pouquinho mais de morte, eu diria, né? Como que? Eu não sei. Eu já tô confuso já. Não sei nem qual pulo que eu tenho que fazer aqui. Olha, que pulo chato. Eu vou ter que calibrar o salto e ainda pegar na beiradinha, velho. Pra poder ter apoio. Ah, mano. Não é muito chato esse pulo, mano. Isso não se faz, jogo. Na moralzinha, jogo. Isso não se faz. Você não pode pular com força ao total. Também não pode pular com pouca força. Esse negócio de vai não vai, não é muito bom. Agora eu tô aqui em cima, ó. Eu consegui. Consegui o quê? Consegui estar aqui em cima. Entrei aqui. Escapei de uma serra. Vamos entrar aqui antes que a outra chegue. E eu só não quero morrer. Eu só não quero morrer, ok? Porque eu não quero passar tudo isso de novo. Não quero mesmo. Mas não tem jeito, né? O jogo... Ah, coloca várias dificuldades, mano. Uma versão realmente upada da fase anterior, né? É um jeito bem pior e eu descobri um jeito bem melhor de subir aqui, né, Lucan? Pois é. Às vezes você se complica por besteira, rapaz. Às vezes você se complica por besteira. Use o cérebro, tá? Não é só a habilidade que conta nesse jogo. O cérebro também é importante. Parece que não, mas é. Ok, depois de mais uma dezena de mortes, estou aqui de novo para morrer, né? Para morrer, para morrer, para nossa falência. Ok, ok. Eu tentei o caminho alternativo e errei. Mas eu acho que é mais funcional do que tentar passar por aquela serra ali, né? Eu vou tentar de novo o caminho alternativo porque o caminho correto não parece ser o melhor. Ai, ai, ai! Morri. Aqui de novo, pelo caminho alternativo. Boa, garoto. Boa, garotinho. E agora a gente pega esse apoio e vem para cá. Não, Erispinho! Oxi, jogo, a pérola não dá a peste. Não deixa nem plataforma para nós. Putz, fiquei bravo agora, velho. Caramba! O negócio tinha chão, não era chão, Erispinho? Até que eu olhei assim. Caramba, não tem nada de novo nesse trancho. Vai ser igual da outra fase? Não! Lógico que não, né, Lucano? Tinha que ter... Droga, eu não reparei direito. Pois é, galera. Vamos fazer o seguinte, né? Essa fase... Essa fase aqui... Eu acho que ela é até passável, mas ela vai exigir muito do meu ser, né? Eu vou ter que me esforçar bastante. Vai ser o tipo de fase que eu vou querer fechar ela. E depois eu não vou querer mais nem olhar para a cara do jogo durante uma semana, né? Então eu acho melhor eu largar dessa fase agora e ir para o boss, né? Eu quero ir para o boss com a sanidade ainda em 50%. Porque uma parte dela já se foi, eu já estou com calor, eu já estou um pouquinho estressado. Mas ainda estou bacana para enfrentar o boss, né? Então eu vou aproveitar esse meu recurso, enquanto eu tenho um pouco de alma ainda, e vamos fazer o boss. Vamos direto para o Dr. Fetus. Ok, Dr. Fetus? Então fizemos aí a fase 1, a 2, a 3 e a 4. Eu não esperava fazer todas essas fases, mas consegui. A 5 pulei para poder manter um pouco da minha saúde para esse desafio. E vamos para ele agora! 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 Então podemos ver que é a mesma animação, então podemos esperar uma fase parecida, apenas mais difícil, né? O que realmente não me anima nem um pouco. Eu esperava para uma fase diferente. É, Dr. Fetus, você é um cara maligno. Primeira fase já foi difícil fazer essa daqui, então. Vai ser incrivelmente chato. Ah, meu Deus. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só o que tem aqui. Ai, cara, que pulo difícil. Já começa com um pulo bem desafiador no começo. Finalmente consegui passar esse trecho. E vamos seguindo, vamos seguindo. Na felicidade do macaco doido. Ai, que lugar difícil de pular, menininho. Ai! Foi quase. Duas serras, duas serras. Quando que eu vou? Quando que eu não vou? Não sei. Eu vou cortar caminho, jogo! Segura essa! Nem precisei ir para o outro lado. O que foi bom. E o que foi ruim. Porque também eu morri mais rápido. Pois é. Droga! Agora que eu aprendi o esqueminha, eu não faço do jeito certo, né? Agora que eu esquemei o jeitinho. O que eu estou falando, velho? Agora tem que passar por baixo aqui. Antes eu podia passar por cima, né? Agora não pode mais. Mas tudo bem. Tudo bem. Foi tranquilo. Eu já morri bastante naquele trecho antes. Mas aqui foi de prima. Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. Vai subindo, coisa doida! Ai, que lugar de treta! Esse lugar é treta demais, velho. Caramba! Aquele trecho ali eu vou ter que dosar o salto caindo de um jeito perfeito. Muito difícil, velho. Não pode, jogo. Não faz isso. Ai, ai, ai. Não é muito fácil fazer o esqueminha assim não, viu? Mas tá bom. Tá bom, então ok. Vamos descer aqui. Tá bonito. Tá ok também, hein? Passamos tranquilo mesmo aqui, hein? Caramba! Vai logo, Serra! Eu quero passar de fase. Obrigado, viu? Agora aquele outro trecho lá vai ser complicado pra cá. Não vai ver. Ai, meu Deus. Ai, quase morri aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, mitboy. Boa! Vai lá, mitboy. Vai lá, mitboy. Agora vai ser a hora da verdade. Putz, que medo, velho. Que medo de fazer besteira aqui. Mas que medo tremendo de fazer besteira. Vem, vem. Joga a missa em mim, vem. Ai, caramba, caramba, caramba. Vai, vai, vai. Ativa e mata esse maldito. Ai, eu morri, velho. Eu morri, mas beleza. Ele morreu. Então concluímos. Vamos ver se vai ter aquele bônus lá, né? Mas tudo bem, tudo bem. Concluímos. Esse trecho foi concluído. Essa foi a animação que eu acabei pulando sem querer. Da outra vez. Eu acho. Pois é, teremos, né? A versão escape com a garota band-aid. O que não vai ser muito amigável. Eu não esperava muito que acabasse agora. Mas não, né, joguinho? Você tinha que ter um brinde, né? Um bônus. Tinha, né? Tinha que ter, né? Jovinho. Tinha que ter. Vamos lá, vamos frenético. Vamos frenético, vamos frenético. Tá tranquilo, tá bonito. Cuidado, Luca. Cuidado, Luca. Calma, não tô frenético assim. Mantenha a compostura. E agora tem que ir pra onde, velho? Sobe aqui e depois pula ali. Olha, é difícil, hein? É difícil, tio. Ah, droga. Morri de um jeito bem ridículo. Desculpa, garota band-aid. Foi mal. Eu te matei. Eu te matei de novo e vou te matar muitas vezes. Droga. Infelizmente, será necessário. Ah! Ok, aqui de novo. Aqui de novo. Aqui de novo. Essa parte polêmica. Essa parte... Ai, caramba. Eu pensei que ia ter uma frestinha pra pular, mas não tinha nada. Tinha uma mega lâmina só. Só isso. E mais nada. Ai, caramba. Pensando que o negócio não ia até o chão. Estamos conhecendo a fazenda, né? Pois é. Ah! Lá vamos aceitar passar esse trecho semi-impossível. Semi-impossível nada, né? É facinho. É facinho se matar aqui. Ai, ai. O que tá acontecendo com você, hein, Lucan? Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que... Ai! Vamos que morre. Vamos que morre. Morre que morre. Ah! Boa, boa, boa. Poderia ter sido boa se eu tivesse dado certo aquele último salto, né? Mas voltei. Apertei. Oh, God! Another vez aqui. Mais uma vez aqui. Tentando resolver esse desafio. Essa parte complicada. Ah! Foi. Ai! Droga, droga! E agora, hein, Lucan? Ai, caramba. Eu subi demais, velho. Eu não sei o que tem que fazer ali. Tá difícil. Última fase difícil. E aqui estamos de novo. Que alegria, né? Que alegro. Que contento. Finalmente, velho. Passei desse trecho. Mas parece que tá vindo coisa pior pela frente. Então não fique contente ainda, não, rapaz. Não fique contente ainda, droga. Não era tão difícil aqui no trecho onde eu morri. Pelo menos não aparentava, né? O cara vem passar daquela zica de novo. Aí. Aí. De novo aqui. Beleza. Calma, Lucanzinho. Bonitinho. Da família bonitinha. Dá vontade de descer lá embaixo. Me jogar lá embaixo de uma vez, né? Mas não vai dar certo. E aqui eu faço o que, velho? Eu vou ter que dar um pulo ali entre essas duas serras. Ai, consegui. Putz, que medo, velho. Que medo. Eu não quero morrer, não. Por favor. Não deixa eu morrer. Ai, ai, ai. Cada pulo é uma agonia, velho. Cada pulo é uma agonia diferente. Eu não vou poder descer de uma vez, velho. Eu não vou poder descer de uma vez. Vou ter que ir na paciência mesmo. Putz, grilo. Como que eu vou pular ali, velho? Passou a lâmina. Ai, eu morri em cima. Eu tava olhando as lâminas de baixo. Eu morri em cima. Eu já fiz isso, eu acho, da outra vez. Droga. Caramba. Pra chegar nesse ponto aqui, eu morri mais umas dezenas de vidas aí. Mas lá, né? Vamos continuar morrendo e derretendo aqui sobre o controle. Vamos lá. Mais uma vez, parceira. Mas vamos lá. Ainda não é hora de ficar contente, né? Não é hora de ficar contente. Porque tem muitos desafios ainda nessa fase. Eu vou tentar ir de uma forma mais direta. Vamos ver se a gente consegue ter visão, pelo menos. A gente não consegue ter visão da segunda lâmina. Ah, tem sim. Tem visão da segunda lâmina? Não tem. Ah, tem sim. Tem visão das duas lâminas. Vai passar pequeno, agora dá tempo. Agora deu tempo. Beleza. Estamos aqui. Caramba, como passa próximo o negócio, velho. Pulou. Ai, caramba, que pulou. Justo. Ok, 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 ok. Uma lâmina rodando em uma outra lâmina. É muita lâmina para o meu coração, velho. Segue, segue. Boa. 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 Caramba, velho. Termina a fase. Pelo amor de Deus. Termina logo. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Estou quase morrendo do coração aqui. Na moralzinha. Ah, meu Deus. Vai lá, garoto. Vai lá e terminamos. Meu Deus. Finalmente. Nossa, que tensão esse final, velho. Eu não queria fazer tudo de novo, velho. Que tensão. Meu Deus. Acabou. Eu acho que acabou finalmente. Vamos ver o verdadeiro final agora. Vamos ver o verdadeiro final agora. Vamos ver o verdadeiro final agora. Vamos ver o verdadeiro final. Vamos ver o verdadeiro final. Super Meat Boy Finalmente acabamos galera Que sofrimento, que tristeza Para uma série que ia ser sem compromisso Nós fomos bem longe né A ideia era só jogar algumas fases Alguns mundos Mas conseguimos aí o verdadeiro final Vamos deixar rolar mais uma vez os créditos E essa música bonitinha que mistura todas as outras músicas Eu espero que eu não tome Nenhum tipo de advertência do Youtube Mas se eu levar eu corto a música Corto o trecho e reúpo o vídeo Não tem problema, vamos lá Não tem problema, não tem problema, não tem problema Vixe mano Olha, eu não sei se eu entendi direito Mas parece que a mulher band-aid estava grávida do Dr. Fats Ok né, beleza, tranquilo, normal isso aí Mas é isso aí galera, chegamos ao final de mais uma série Eu queria agradecer vocês aí Eu queria agradecer vocês aí que estiveram acompanhando as minhas 6.281 mortes Morri um pouquinho né, nunca morri tanto no jogo na minha vida Mas tá aí, conseguimos, foi suado, foi complicado Tivemos momentos de fúria, momentos de ódio Mas conseguimos, encerramos finalmente essa saga galera Tudo bem que não foi com 100% do mundo secreto, não é o Dark World Mas o basicão, Light World, a gente fez completo e conseguimos o final verdadeiro também Então foi um progresso bacana, beleza? Mais uma vez então, vou pedir pra vocês aquele apoio com o joinha e com o compartilhamento Se vocês não puderem fazer isso, não tem problema O importante é vocês sempre estarem acompanhando o canal E é isso aí galera, muito obrigado por me acompanharem nesta saga Um forte abraço E fui! Valeu!